Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Muito bom dia pra você, Bel Pessy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Que história é essa que você vai tirar do seu caderno hoje? Tratando uma história um pouco pesada, mas tem uma razão para desistir. É o seguinte, esquimós e lobos. É uma luta de sobrevivência e se um não morre, o outro morre. Se eles estão bem próximos, normalmente. Então, os esquimós têm uma maneira de matar lobos. E eu quero compartilhar com vocês como eles fazem. Eles fazem um sorvete, um picolé de sangue. E no meio desse sorvete, colocam uma faca. Isso pra atrair o lobo. Pra atrair o lobo. Isso atrai, claro, pelo odor, pela aparência. Atrai o lobo. E o lobo vai lá degustar desta maravilha. E ele acha delicioso. Claro, né? Ele gosta disso. E conforme ele vai se deliciando, O próprio gelo vai adormecendo. Quando tá gelado aquilo, vai adormecendo a língua do lobo. Bom, chega num ponto que ele lambeu bastante e pega a faca. Quando isso acontece, quando ele encontra a faca pela primeira vez, corta um pouquinho da língua. E ele sente um gosto ainda melhor. Que é o do próprio sangue. Porque é fresco. É dele. Só que, olha que maluquice. Ele começa a lamber como nunca lambeu. Porque aquilo tá, nossa, o banquete que ele queria. Resumo na história, ele morre dessa maneira. Ele foi seduzido pelo próprio sangue. Pelo próprio sangue. E por que eu tô contando essa história um tanto quanto pesada? Imagino que vocês estão com imagens vívidas na cabeça. É o seguinte. Claro que essa é uma história pesada. A gente tá falando de lobo e o lobo morre. Mas em escalas diferentes. E com aspectos diferentes da sua vida. Você não percebe. Mas às vezes você se seduz exatamente por aquilo que mata um pouquinho de você. Que pode matar o seu negócio, o seu projeto, a sua ideia. Seu relacionamento com alguém. Então, eu tenho observado quais são as coisas pelas quais a gente se seduz. E deixando muito claro pra mim mesmo. Pelo que eu me seduzo. Isso, o que que traz de bom? E o que que traz de ruim? Pra eu saber. Né? O lobo, coitado, não sabe. Né? Mas a gente tem a capacidade de poder observar e fazer decisões sabendo. Então, fique atento ao que seduz você. E quais as consequências que isso te traz. Muito obrigado. E anotado aqui no meu caderno também. O que você quer falar sobre esse assunto conosco? Quer fazer uma pergunta pra Bel? Escreva para caderninho da bel. Arroba cbn.com.br Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Projetos são pessoas. E só é bem sucedido se o projeto como um todo é bem sucedido. Mas qual que é o ponto aqui? A mãe do Timur criou momentos mágicos pra mim. Certo? Ela criou. Não é que foi do nada. Ela teve um planejamento pra isso. A mãe do Timur criou momentos mágicos pra mim. A mãe do Timur criou momentos mágicos pra mim. A mãe do Timur criou momentos mágicos pra mim.